Tá, Bente, ó, o Croc vai morrer, mandando um baleirão. Croc, é isso, é você que lute, né? Olha a troca de baleirão. Essa lenda aí, ó. Vamos embora, o Flyplay tá rolando. Será que vai na porrada? Aí eu quero ver. Ele chamou, ele chamou. O Turgin chamou pro X-Zoom do box. Rock Balboa contra Evander Holyfield. Essa daí... Ele vai pra cima. É disso que eu tô falando. O Turgin tá correndo. Será que o Croc, Croc tá comendo os HP? Tomou direto. Vamos pro X-Zoom. Tá mais suprimido. Será que é isso? Ele tá dando meu capim, olha ele. Tá fugindo. Tá vindo bala, será 26 de HP? Ele tá vindo... Essa lenda aí. Socorro! Olha isso. É o pega-pega na Liga do FA, meu camarada. Corre, Croc, pelo amor de Deus. A galera tá chegando. A galera tá chegando. Ele acertou primeiro, matou, finalizou? Já foi, já foi. E se eu não me engano, tem um barril ali na garagem e a noise só tem 3kg. Então o Croc falou... Eu prefiro morrer do que perder a vida.